E a gente abre essa edição falando sobre a vacina contra a Covid-19. Seguem as negociações com os laboratórios e com a indústria para a produção de agulhas e seringas. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Ministério da Saúde para saber os detalhes do Plano Nacional de Vacinação. A gente conversa agora com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo mais informações pra gente. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Saúde, lá ele foi recebido pelo ministro Pazuello, que atualizou o presidente sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, a compra de vacinas e também de insumos. Pazuello informou sobre as tratativas com diversos laboratórios e confirmou a importação de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca produzidas na Índia. Segundo o governo, não há qualquer impedimento oficial por parte do governo indiano para a exportação dessas vacinas. Seguem também as negociações para a apresentação do pedido de uso emergencial da vacina junto à Anvisa. Aí a agência ainda aguarda o pedido oficial desse uso emergencial e também do registro definitivo da vacina. E já orientou os técnicos da Fiocruz e também do laboratório quanto aos documentos que devem ser apresentados. Quanto aos insumos, as três maiores empresas do setor no país acertaram com o Ministério da Saúde a produção de 30 bilhões de seringas e também agulhas até o fim do ano. E uma última informação, o Ministério da Saúde criou um comitê de crise para o planejamento, execução e monitoramento dos impactos da pandemia na região de Manaus, focado na saúde indígena. Aí lembrando que o estado do Amazonas tem sido um dos locais com forte retomada da pandemia. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.